Música Quanto a tristeza é muito bom Pouca justiça social Com nossa voz e nosso corpo Nós plantamos o Natal O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente Quanto a ciência não tem casa Quanto a ciência não tem casa É a justiça que se atrasa Falta do nome do Jesus O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente Quantas crianças sem as lutas Quantas precisam compreensão Quem para se deseja tudo Não tem Natal no coração O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente O tempo já nasceu nas lutas de Belém Mas é preciso ainda nascer em nosso ambiente Legenda Adriana Zanotto